Bom, Vivi, e coartação de aorta, né? Que eu sei que é uma coisa que a gente aborda muito nas aulas e nos temas de hipertensão secundária, a gente aprende isso desde a faculdade, mas é uma doença congênita. E então, o que eu tenho que saber? Então, primeiro, beleza, a gente já comentou muito que é uma causa de hipertensão secundária, primeira consulta, mede PA nos quatro membros e tal, mas qual que é a suspeita, assim? O que vai me levar a pensar que pode ter uma coartação, além da hipertensão, né? Acho que além da hipertensão secundária que a gente aprende na faculdade, isso então talvez seja a cardiopatia congênita, que os adultos tenham mais familiaridade por causa disso, né? Eu preciso sempre ver a questão dos pulsos, eu preciso ver a questão das pressões nos quatro membros, eu preciso ver aquele paciente jovem que tem uma hipertrofia ventricular esquerda sem outra explicação, sem outra causa, que tem um reforço diastólico no eco, então, assim, eu preciso ver essas pequenas, esses pequenos sinais indiretos, né? Às vezes até o eco dá uma dica, né? Dá, sugestivo de... Porque às vezes ele consegue pegar uma horta descendente, mede um fluxo diferente, né? Consegue, consegue, consegue sim. O eco é bom quando a pessoa tem uma mão boa de novo, isso é muito importante, né? E se eu tivesse que escolher uma coisa pra ficar gravado de coartação de aorta, seria assim, o paciente que teve coartação de aorta, ele não pode receber alta do cardiologista dele. A gente pega muito isso, ah, eu corrigi uma coartação lá atrás, melhorei, fiquei ótimo, nunca mais acompanhei. Por que que a gente não pode fazer isso? Porque coartação de aorta não é uma doença pontual, não é aquele pedacinho da aorta que tem uma alteração e que tem um estreitamento. Coarquitação de aorta é uma doença da aorta, é uma aorta doente. Então, eu tenho grandes chances de ter recoarquitação, não só aonde eu tive a primeira coarquitação, mas em qualquer outro ponto da aorta. Então, eu tive uma coarquitação torácica, na aorta torácica, eu preciso ver a aorta abdominal, eu preciso ver ramos, eu preciso ver ilíacas, eu preciso ver essa relação das outras partes da aorta que eu posso recoarquitar a qualquer momento, né? Hoje em dia a gente preza muito pelo tratamento hemodinâmico, né? Há um tempo atrás a gente, a primeira intervenção acabava sendo cirúrgica e depois as outras via hemodinâmica. Hoje a gente podendo, sendo anatomicamente favorável, a gente coloca o stent mesmo pra ser minimamente invasivo, né? E os resultados são muito bons, desde a criança até o adulto. Então, ficar de olho sempre nos pacientes que tem que fazer um acompanhamento, tem que fazer follow-up, tem que seriar com tomografia, com angiotomografia e tem sempre que pensar na possibilidade de intervenção percutânea. E aí, assim, pelo menos um angiotoma a cada um ano no começo, depois dois, três anos, dá uma espaçada. Faz no primeiro ano, depois vai espaçando, vai vendo pulsos, lógico, o exame físico é super importante. Então, vai perguntando se o paciente não teve nenhuma piora de classe funcional, né? A gente tem que pensar que a coarquitação de aorta, ela vai se comportar como uma estenose da via de saída do VS. Isso, também tá pós-carga. Exatamente. Então, aí sim a gente pergunta dessas repercussões, né? Piora de classe funcional, enfim, angina, essas coisas. E tem uma coisa aí, pessoal, também fica atento, que essa é questão de prova até. Putz, achou uma aorta bicúspide, válvula órtica bicúspide, procura coarquitação. Achou uma coarquitação de aorta, procura uma válvula bicúspide. Exatamente. Tem essa associação de verdade? Tem, é verdade. Tem essa associação e tem associação com C e V também. Com C e V. Com C e V. Então, tanto com válvula órtica bicúspide, como com C e V. Achou um, tem que obrigatoriamente procurar o outro. É muito prevalente, então, pessoal. Então, já fica a dica. Então, além disso, putz, tem uma válvula órtica bicúspide, tem uma C e V, ou achou a coarquitação, procura esse trio aí, que geralmente eles andam de mão dada. E aí, Vivi, quando que eu vou indicar uma abordagem nesses casos? Vai ser sempre que eu vou indicar uma abordagem definitiva pra esses casos? E como que eu vou escolher se é... Bom, você já falou que a maioria é percutânea aí. Mas assim, qualquer coarquitação a gente já vai abordar? Não, não é qualquer coarquitação. Tem que gerar um gradiente importante, né? Falando em termos de gradiente, um gradiente acima de 30, a gente já começa a indicar. A coarquitação, ela é uma patologia que ela se beneficia muito de um CAT diagnóstico. Porque às vezes no ECO a gente não consegue ter o gradiente exato. Então, você manda pra um CAT diagnóstico, às vezes você manda pra intervir, já pra tratar. E no CAT vê que não precisa. Entendi. E vice-versa também. Então, é uma patologia que o CAT ajuda bastante, tá? E óbvio, outros sinais também. Então, tá afetando o ventrículo esquerdo? Também, já não tem porquê. Não perde tempo também, já pede pra corrigir. Show. Então, não tá curado, né? A princípio, assim, tá em remissão da doença, aí você pode ir acompanhando. Boa parte das vezes não precisa fazer alguma intervenção, mas vale a pena a gente acompanhar. Então, acho que de coarquitação também é isso. Se tivesse que escolher uma coisa pra gravar, seria essa. Coarquitação de aorta não é uma doença focal, é uma aorta toda doente. Boa, então diferente do FOPE, pode fazer. Pode seriar exame. Pode seriar exame.